Malária revela que está separado de Suzana Lubrano, estou solteiro. Antes de mais nada, não esqueça de deixar o like e se inscrever para ficar atualizado das notícias. Após imensos rumores sobre o término do relacionamento amoroso entre o músico Malária e a modelo fitness cabo-verdiana Suzana Lubrano, o artista revelou com exclusividade a Platina FM, à margem do evento o anormais Xange, que está solteiro. Sem muitas palavras, o integrante do grupo Druin Boss confessou, durante uma entrevista com o repórter Hélio Cristóvão, que vai passar sozinho a data de São Valentim, lembrada como forma de celebração ao amor entre duas pessoas, marcada pela troca de presente, jantares românticos e programas a dois. Os boatos de que o artista e a modelo já não estão juntos começou há alguns meses, no entanto, nem Malária nem Suzana chegaram a confirmar tais suposições. Durante o namoro, Malária e Suzana revelaram prioridades diferentes, enquanto o artista almejava formar família, ter filhos, aos 30 anos de idade. A modelo queria continuar a sua vida sem filhos, ainda, e estava focada na sua rotina profissional. Gostou da notícia? Deixa um like no vídeo e se inscreva no canal para estar atualizado de novas notícias. Deixa nos comentários o que achou desta notícia.